Meses Né meu bebê Bebezão do pai Então cachorro que Aquela história Que dizem Que quem tem o primeiro fila Se apaixona Tá aí um cachorro que eu me apaixonei Um cachorro que Que Tá nos trazendo muita felicidade É Segurança No quintal Às vezes eu saia e deixava minha esposa Meu filho em casa A gente ficava muito preocupado Eu ficava muito preocupado né É Os muros lá em Bom dia Tipo Ficava muito preocupado né E hoje não Hoje com 3 meses Eu acho que esse aqui é Um sistema de segurança Melhor do que Cerca elétrica Câmera Eu acho Um sistema de segurança Muito bom Porque intimida Esse Um cachorro desse aqui intimida Então gostei muito Me apaixonei pelo fila brasileiro E Eu pretendo assim Assim Como ele é um cachorro Muito bom Tem um drive de Como eu posso dizer Um Muito forte Muito bom mesmo Esse cachorro Gostei Vamos dar um passeio Agora vou dar um passeio Com ele aí Você vê que Um cachorro Um cachorro que anda do meu lado Não é aquele cachorro ansioso Que sai querer arrastar Mas também nem pode né Com um cachorro desse aqui Você vai sair com um cachorro que Que pode chegar Vamos supor 50, 60 quilos E você sair na rua Sair te arrastando Não dá né Então já desde Filhote já acostumei ele a andar na coleira Andar na Andar junto comigo Né E Graças aí o Defender Brasil lá O Rouvian né Assistindo os vídeos dele Me ajudaram muito É Mas muito É Na convivência com esse cachorro Bom dia Bom dia Bom Bom dia Vamos lá. Essa voltinha é boa, que vai socializando ele, tirando os medos de barulho de pessoas. Que coisa mais linda. Vai ficar gigante. Cuidado, cuidado que ele... Ele morde? Lindo, lindo. Este é muito lindo. Está dormindo ou quem? Não, cachorrião. Não, cachorrião. Não, cachorrião. Não, cachorrião. Ai... Vamos lá. Vamos! 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 É filhão, dando um passeio com o pai, né? Vai precisar arrumar uma garrafinha dessa para você destruir ela, né? Vamos lá! 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 para chegar na ninhada né então eu consegui se esse privilégio aí de ser de escolher hoje é tranquilo eu consigo passear com ele que ele não sai me arrastando não é ansioso eu não deixo ele ficar ansioso é toda vez que eu vou passear com ele sair com ele eu não fico usando palavras-chave como passear né ficou mostrando a coleira já aprendendo ficar ansioso né toda vez que eu falar passear ele ficar naquele estado ansioso ou então ver a coleira ficar que ele está ansioso não eu pego a coleira normal sem falar nada coloco a guia nele e abro o portão e normalmente a gente sai para passear então é esse estado ansioso no cachorro eu não gosto então eu não provoco ele e é melhor assim né vai acostumando aí rapaz os barulhos aí os fila eles têm muito essa sensibilidade com barulho né então por isso que eu gosto de sair muito com ele aqui para ele perder essa e essa sensibilidade né ele já perdeu bastante quando eu cheguei aqui E aí